Hum, entre suas dúvidas, conhecendo o FIES e o P-FIES. O que é FIES? É o Fundo de Financiamento do Estudante FIES, criado pela Lei 10.260, 12 de 2001. É uma ação do Ministério da Educação que financia cursos superiores não gratuitos para avaliação de dispositivos no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. O CINES. O que é o P-FIES? O P-FIES é um programa de financiamento estudativo destinado à concessão de financiamento estudativo em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva do processo conduzido pelo Ministério da Educação. Já está na hora? 4 e quantos aninha, cara. Quer dizer, 4 e quantos. Dá para pegar? 4 e 35. E liberam agora? Não. É verdade 4 e 5. Quando for a hora, você me chama. Sai daqui de 5 horas, tá bom, porque ele só arde 5 e 5. O P-FIES é um programa de financiamento estudativo destinado à concessão de financiamento do estudante em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva dos processos conduzido pelo Ministério de Educação. As condições da concessão do financiamento do estudante serão definidas entre agentes financeiros e operadores de crédito do banco, instituições de ensino superior. Quais são as condições de financiamento para novos candidatos da modalidade do FIES? Financiamento de concessos para recursos FIES. Os estudantes com renda familiar per capita até 3 salários mínimos. Neste primeiro semestre de 2018 serão taxados real de zero juros durante o curso. O estudante financiado deve pagar mensalmente o valor de coptação que corresponde às parcelas do cargo educacionais não financiadas diretamente ao agente financeiro. Após a conclusão do curso, o estudante realizará a amortização do saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira. Ou seja, a parcela de amortização será variável de acordo com a renda dos casos de que o estudante não ter renda será devido a apenas pagar o pagamento bílibo após a conclusão do curso. O estudante irá pagar uma amortização. Após a conclusão do seu curso, você pagará uma amortização. Ceará, Tocotins, Palma. E alguém que me ajude, diga, meu querido. Não abriram ainda as inscrições. Se é isso que você procura. O saldo será também. Então, para lá, para cá. Qual é o percentual máximo do valor do curso financiado pela modalidade? Modalidade. O percentual do financiamento dos encarregados educacionais será definido de acordo com um comprometimento de renda familiar pessoal bruta per capita por reais de encargos educacionais cobrado pela instituição de ensino superior. o IES. Em reais. Observando a fórmula abaixo. Agora, eu tenho que ir-me embora. Vai, foi o máximo que eu puder ajudar. Com a fórmula abaixo. O que você procurar? O que você procura? O que você procura? O que você procura? O que você procura? Obrigado. Eu estou falando de uma moça que tem 26 anos, que fica às vezes toda a semana dentro do monte, gostando da face de Deus. Ela é toda grande, o tamanho do meu marido, ela pesa 150 quilos, e com o céu não tem noção. No Rio de Janeiro tem um monte de água do sangue adentro, são seis horas de subida. Mais seis horas andando por cima do local para levar a voz e gerar a audição, tem que estar perto mesmo. A estraga me ajuda, a estraga me contou algo que mudou de espalha, eu pergunto a cabeça. Falou para Deus que está na mão do passado e cuidado.